Fala aí rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês aí ó, mais um unboxing aí ó, direto do Aliexpress Cubo Cuse Errou! De novo Fala aí rapaziada, mais um unboxing aí pra vocês aí ó, acabou de chegar aqui ó, direto do Aliexpress Cubo Arc MT-009, acho que é isso, MT-009, compra mais um unboxing aí, bora rapaziada Abri aqui ó É, tá bom Chegou Acho que esse aqui demorou um pouco mais galera, esse aqui acho que chegou em 16 dias Vou deixar aqui na descrição pra vocês aí ó, se você que tá chegando nesse canal aqui agora e não é inscrito Pô, se inscreve aí, fortalece o canal aí ó, enfia o dedo no like e assim eu te vi notificação pra você receber os próximos vídeos Alô Que espetáculo De cubo Eu comprei É, o Arc Né, é, Boost Né O Boost Porque eu tô Montando aí É Peguei modelo Micro Spline Né, o modelo novo da Shimano Como eu tô importando aí, é, peças novas do Aliexpress aí, montando minha bike do zero Vou montar uma bike nova agora do zero Com quadro do Alie, cubo É, diversos outros acessórios aí Pé de vela, freio Se você não viu meus vídeos ainda Vai lá E Veja todos os vídeos de importação que eu tô fazendo Vou montar uma bike aí do zero galera, vambora hein Aí ó, cubozinho Arc aí ó MT0009 Aí ó MT0009 Excelente Na minha bike que eu uso hoje Que eu importei também no Aliexpress Eu uso um cubo Couser Mas galera, não tive sorte com o cubo Couser Ele tem Uma rolagem boa Faz um barulho No cubo excelente Tá Ele é padrão HG Só que eu não tive sorte Por quê? Porque já Quebrei rolamento Já quebrei eixo Segundo eixo que eu quebro agora Do cubo Entendeu? Então eu não tive sorte com ele Então eu saí do E ele não é bust Tá? Não é bust Então eu já saí dele Tô indo pro ar Pra ver se esse problema acaba né Diversas pessoas Têm também Falado Que realmente ele tem esse problema aí Né? Empena O meu por exemplo Já empenou Rolamento Já quebrou rolamento Quebrou mola já Cara Só falta ele partir no meio Só falta partir no meio Porque Vou te contar Não tive sorte Aí o unboxingzinho ó Da caixa ó Veio direitinho na caixa Tá? Excelente galera Excelente Excelente Esse aqui é o padrão Micro spline Tá? Padrão Olha o barulho E o mais importante Cara O barulho Esse barulho aqui Ele possui quatro rolamentos Tá bom? É Deixa eu abrir aqui pra vocês Ele possui um rolamento Ele possui um rolamento aqui Um rolamento aqui Um rolamento interno E o outro aqui Externo Então são quatro rolamentos Ele possui aqui Quatro É E o padrão dele aqui Os rolamentos dele aqui Interno É o 6902 Tá? O mesmo da Cuse O mesmo rolamento Que o da Cuse Esse de dentro Interno aqui Eu sei que é 6902 Ó 6902 Eu não sei qual é Esse aqui Tá com muita pasta aqui Então eu não sei E o mais interessante dele É que ele possui 6 molas E nessas molas aqui O barulho dele É muito maior Por quê? Porque ele tem As estrias Vocês conseguem ver aí Ele possui umas estrias E o cubo Cuse Não Ele é liso Então esse barulho aqui É muito maior Do que o da Cuse Muito maior E esse sistema Boost Né? Top Isso aqui em alta velocidade Galera Excelente cubo Peguei uma promoção Né? No No AliExpress Aí Se eu não me engano Foi Quatrocentos e Trezentos e noventa e oito reais Que eu peguei Desses cubos aqui Três nove oito Três nove nove Alguns quebrados Vou deixar o link na descrição Pra vocês aqui Não tem mais promoção Porque teve uma semana Da promoção Do mercado Do AliExpress Aí Com descontos aí Ó Exorbitante Tirar o queso deles Aqui agora Medir o Janteiro É Ó 170 gramas Janteiro 170 gramas Tá? E vamos pro Traiseiro Aí galera Duzenta e setenta e cinco gramas Então O padrão De Duzentas e setenta e cinco gramas É um peso considerável Tá? Os dois juntos Deixa eu ver aqui Vamos ver como tem que dar os dois juntos aqui Vê se eu consigo agarrar os dois aqui Isso é meio difícil Eu não vou conseguir agarrar os dois não Ah foi Vamos ver aqui agora Duas horas depois Pegar aqui agora Aqui Agora foi Aí ó 430 gramas 425 430 gramas Que tá marcando aí 430 gramas Os dois Peso bom Tá? Peso muito bom É boost Então Excelente Peguei pra 32 furos Tá? Tem 32 e 36 32 e 36 Não sei se tem 28 não Nesse padrão MT-009 Ele tem o modelo HG Que é o padrão Shimano Primeiro modelo Shimano Tem o MS Que é o Micro Spline Que é esse aqui Tá? Ele tem essas estrias aqui Ó Tá? Tem pra boost E tem pra Eixo passante normal Eixo normal Que mais as pessoas usam Tá? E tem o modelo XD Tá bom? Como eu importei O K7 SLX da Shimano Então Eu peguei o modelo Micro Spline Da Da ARC Tá? Vamos ver Se eu vou ter tanta sorte Se eu vou ter mais sorte Do que eu tive com o Couser Né? Porque o Couser Foi um desastre Nessa minha bike aqui Não sei o que aconteceu Pra ter dois eixos quebrados já Tá? Deve ter um mês e pouco Que eu já troquei o eixo E ele quebrou de novo É... Rolamento Já foram uns três Tá? Já troquei uns três rolamentos E galera Não sei o que aconteceu Se você que tem o Couser Aí já aconteceu isso com você Ou... Ou com o ARC Cara É... Manda mensagem lá Fala que pô Já quebrou o rolamento Já quebrou o eixo Tá? Manda aí a mensagem Se você tiver alguma dúvida Também você pode mandar A mensagem aí Que eu vou te responder Falou? Se você que não é inscrito no canal Galera Se inscreve no canal aí Fortalece o canal Falou? Ativa o sininho de notificação Porque... Cada vez mais... Cada vez mais vídeos que eu vou fazer Você vai receber aí A notificação no seu telefone Falou? Então ó... Se você que não é inscrito Pô... Fortalece aí Se inscreve no canal Me ajuda aí galera Falta pouco aí hein Pra gente alcançar mil aí hein Falou? Qualquer dúvida é só chamar Abraço aí Fica com Deus hein Valeu! E aí